Alguns achariam, pô, não vai funcionar esse negócio, mas funciona, incrivelmente. Então nesse momento aí, realmente, nossa, isso aí é o filme do Makoto Shinkai. Olha, muito, muito legal, é o meu momento favorito do filme, se eu fosse pegar um. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando de Suzumi, o novo filme do diretor e criador de Your Name e Weather With You. Dois grandes hits, e esse aí foi mais um que era só a certa. Esse filme, como muita gente sabe, teve um vazamento aí durante o ano, então muita gente assistiu o adiantado através dele, mas oficialmente, no streaming, só saiu agora. Então vamos lá, dar uma geral aí do que eu achei desse filme, sem spoilers no começo, e aí depois eu vou comentar algumas coisas bem específicas que eu quero discutir aqui com vocês, e aí é uma sessão com spoilers. Quando chegar nessa parte, eu aviso antes, pra quem não quiser spoiler. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire e membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Suzumi conta a história de uma garota, e descobre que existem várias portas que se conectam com outro mundo, e dessas portas sai uma criatura que tá tentando escapar, e ela provoca grandes terremotos, se for deixada livre. E aí ela se encontra com um cara que tem a missão de fechar essas portas, tem até uma chave especial pra isso. E aí depois de um encontro conturbado dos dois, no começo da história, onde ela descobre tudo isso, ela acaba libertando um deus, e esse deus aparentemente tá abrindo várias portas pelo Japão, e os dois partem numa missão aí pra tentar fechar essas portas. Fora ter transformado o personagem masculino principal do filme em uma cadeira. Isso aí também foi bastante único, inclusive, porque você fica shippando esses dois. E aí você fica pensando, pô, eu tô shippando a garota. Com uma cadeira. É com certeza muito estranho, mas como a maioria que assistiu esse filme, ou já assistiu esse filme, notou, funciona. Sabe-se lá por quê. A cadeira fala, obviamente, o que ajuda também. E ela se movimenta e tal, ajuda pra caramba nas partes climáticas aí. Tem várias durante o filme. É basicamente uma grande aventura dos dois aí fechando portais pelo Japão, seguindo aí esse gato. Que pra quem viu uma doca mágica, vai lembrar a Kyube. Toda vez que alguém vê um gato fofinho e tal, mas que na verdade parece um grande vilão, lembra da Kyube. E bom, tem várias coisas interessantes pra falar sobre isso, mas quase todos são spoilers. Então essa parte é especificamente sobre esse gato, eu vou deixar pra parte com spoilers do vídeo. Mas, bom, a primeira metade do filme é basicamente ele seguindo esse gato aí, e fechando portas pelo caminho. É muito divertido, a interação entre os personagens funciona muito bem. E aí tem um grande clímax, mais ou menos, da metade. E vem aquela virada, que vocês conhecem já do filme Makoto Shinkai, isso aí é verdade, é meio que uma fórmula que ele usa pros filmes dele. Geralmente tem o personagem masculino. Ele gosta muito de casais. Então tem Your Name e isso, que foi o maior hit dele, em Weather Review. E agora nesse? O que muda são as idades dos personagens em cada um desses filmes. Em Your Name eram dois adolescentes aí no ensino médio. Em Weather Review eram personagens um pouco mais novos. E nesse aqui são um pouco mais verdes. O personagem masculino, principalmente, já tá na faculdade até. O romance aqui também é um pouco diferente. Enquanto ele é o foco em Your Name, e também é o foco em Weather Review, aqui não é tão focado nesse aspecto. Eles estão mais interessados em desenvolver a urna principal da história, já que ela tem todo um passado complicado, de perda, quanto a mãe dela, em um tsunami que ocorreu realmente no Japão. Então o autor se inspirou numa tragédia real. E aí colocou a mãe dela no meio dessa tragédia. Então ela acabou perdendo uma mãe, quando era muito nova. A cena inicial do filme já mostra ela na infância, ela desesperada, procurando pela mãe. E é uma cena bem emocionante, já que te pega. Mas tem um negocinho sobre essa cena, que eu não posso falar aqui, seria um grande spoiler. De novo, vai pra parte com spoilers, que é interessante. O ponto é que, embora mais velha, ela não aparente tanto, já que ela vem pra cima e tal, ela tem feridas quanto ao passado. E é muito bacana como o filme trata isso, e vai resolvendo, no caso dessa questão, até ela ter um fechamento no final. Então, bem legal o desenvolvimento da personagem, muito bacana. E então isso já dá uma boa diferença, em comparação aos filmes anteriores, onde o foco maior estava no romance entre os personagens. Não que não tenha romance aqui, como eu falei, você fica shipando a garota com uma cadeira, o protagonista masculino. No começo do filme já vira essa cadeira. Então, o maior tempo do filme, ela interage com ele em forma de cadeira mesmo. Alguns achariam, pô, não vai funcionar esse negócio. Mas funciona, incrivelmente. Então, foi uma ideia bem diferentona, com certeza, do Makoto Schenker isso. Mas ficou bem legal. E, de novo, deu um toque diferente a esse filme. Porque a base das histórias dele é a mesma. É aquele casal, que se une pra deter um evento sobrenatural, ou tá envolvido em um evento sobrenatural. E aí tem um grande clímax no meio, ou perto do meio, aonde esse casal é separado. E o clímax é o reencontro deles. Então, isso é um padrão, basicamente, dos filmes do Makoto Schenker, desde Your Name. E tem se mantido muito bem. Ele segue essa fórmula, mas, obviamente, com alterações, novos eventos sobrenaturais, um casal diferente. Então, ele vai trocando, basicamente, os elementos. Mas a dinâmica é muito semelhante. Outra coisa semelhante é que ele tenta manter o filme em movimento. Que tem uma parte alegre, tem uma parte da Suflive, tem comédia, tem a parte de ação também, tem aquela parte tensa, tem a parte emocionante. Esse filme tem tudo isso. E o romancezinho, você pode shipar tranquilamente o casal principal. Eu vou comentar de algumas cenas, inclusive, disso na parte com spoilers, que me chamou a atenção. Mas não é tão focado em romance quanto os filmes anteriores. Isso vale avisar. Inclusive, enquanto eu gosto muito dos filmes dele, ele não liga o dele repetir essa dinâmica aí, porque eu acho muito funcional, tem um negocinho que eu gostaria que ele mudasse, que ele também segue em todo filme. Eu vou falar disso na parte com spoilers também. Alguns devem ter imaginado o que eu tô falando, quem já viu o filme. Mas, bom, o filme segue o mesmo esquema dos anteriores, em termos de cenários lindos pra caramba. Tem uma parte no final que é sensacional, é lindo pra caramba. No caso, é o maior clímax, eu diria, embora não seja mais movimentado, tem, uma outra parte antes é até mais movimentada. Mas tem um fechamento, que é um grande plot twist na história, que, meu Deus, é linda pra caramba a cena, a cena mais emocionante do filme também. Então, nesse momento aí, realmente, nossa, aí é o filme do Makoto Shinkai. A trilha sonora também se destaca pra caramba, o Makoto Shinkai, ainda bem, adora a trilha sonora, e o efeito que ela pode causar, de amplificar a parte emocional, a parte de ação, etc. Então, ele continua usando isso muito bem, mas a trilha sonora, em geral, desse filme, eu achei também um pouco mais silenciosa. no caso, não tão chamativa, quanto a trilha sonora dos dois filmes anteriores. Eles tinham muito mais música, eu diria. Aqui, eu não sei se propositalmente ou não, ele se conteve um pouco mais nesse aspecto. Ainda assim, o filme é lindo pra caramba, no caso, aspectos técnicos são ótimos, direção ótima, emociona em vários momentos, e o que mais chama atenção, com certeza, é o clímax final. Toda a parte final, no caso, é o que vem demais, na minha opinião. É um filme que cresceu, eu já falei isso várias vezes, no caso, que eu valorizo muito o final. Porque, às vezes, você tem um começo muito legal, ou, às vezes, o meio tá bacana, ou começou bem, até a metade tá legal, e aí, o filme se perde todo no final, ou, no caso, até antes disso, o filme começa a ficar chato e tal, isso não acontece aqui. Na verdade, o final é a melhor parte. Você tá achando, só o filme mediano, eu, pelo menos, tava achando, até, pouco depois da metade, ah, tá legal e tal, mas eu gostei mais dos filmes anteriores. No caso, eu vou falar ainda qual eu gostei mais, então, comparar eles. Mas o ponto é que tava chegando no final, e eu tava achando, ah, esse filme foi legal, mas, tá faltando alguma coisa, não tá tão impactante, tão marcante assim. E aí, vem o final. Nossa, o final, realmente, puxa um bando de emoções. E é movimentado pra caramba, e depois vem uma cena emocional, com um plot twist, muito legal, uma reviravolta lá na história, que eu vou comentar mais à frente aí, na parte com spoilers, que eleva pra caramba. Ali o filme sobe vários patamares, agora sim. Agora esse filme marcou, agora eu vou lembrar dele. Então, em geral, adorei o filme, muito bom. Faltou um negocinho que, bom, é coisa do Makoto Shinkai, eu vou falar disso mais à frente aí, mas, em geral, um excelente filme, indico demais, a darem uma chance. O Makoto Shinkai só acerta, é um negócio impressionante, Desde Your Name, no caso do cara tá fazendo um hit, atrás do outro, você tá merecendo, os filmes dele são muito bons. Embora o meu favorito ainda seja, Your Name, é o que mais me causou emoção, e é o que tem os personagens mais carismáticos, tanto a garota, quanto o cara, eu achei os mais carismáticos, em todos os personagens dele. Os de Weather Review, são ok, e esses aqui também. eles se vendem bem, são personagens que você gosta, simpatiza, torce por eles, mas não são tão carismáticos, quanto os de Your Name, pelo menos, é o que eu achei. E é o que mais vende nos filmes dele, embora a dinâmica, de não deixar o filme parado, seja muito legal, pra te manter interessado, a parte visual linda, a trilha sonora, e tudo mais, sejam aspectos bem bacanas, e também a parte sobrenatural, e tal, os mistérios ali, são legais, o que mais vende nos filmes dele, na minha visão, são os personagens, e isso ele faz muito bem. E a Suzumi, nesse filme aí, é uma personagem muito legal também, você torce muito pra ela, gosta muito dela. E até o personagem masculino, mesmo virando uma cadeira, você gosta dele. Então, quem nunca viu um filme do Makoto Shinkai, eu recomendo, pode dar uma chance pra esse se quiser, pode ver esse primeiro, tanto faz, qual você assistir primeiro, mas se gostar desse, dá uma chance, pros outros filmes, que são muito bons também. E se você já assistiu os outros dois, e gostou, assiste esse, porque também é muito bom. E bom, gente, é isso, agora vamos à parte com spoilers, quem vai sair do vídeo, não esquece de dar aquele like aí, que já ajuda, e vamos lá. Primeira surpresa, esse gato. Eu pensei que ele era o vilão, honestamente, porque eu lembro da QB até, e tal, meu Deus, gato maligno e tal, tocando horror, mas na verdade, o gato, não era o vilão, ele tava levando eles, na verdade, pra fechar portais, que tinham aberto. Ele não tava abrindo, aquelas portas, tava só guiando eles, até lá. Então, a gente, o filme inteiro, fica pensando que ele tava abrindo as portas, quando não era o caso. O personagem masculino, que tinha assumido o papel de chave mestra, ele tava levando ele, até os locais, lá, pra cumprir a função. então, bem interessante, isso revirar a volta, de, na verdade, esse gato não ser ruim, até porque ele tá sempre protegendo a Suzumi, e tal, lá, no caso, até quando ela cai, ele se envolve em volta dela, e tal, pra proteger ela, a queda. E, bom, embora eu tenha falado, que não tem tanto foco em romance, quanto nos filmes anteriores, tem a heroína principal, dizendo que ama ele, no caso, numa cena ali, mais descarada do impossível, e ele também, quando ela vê, no caso, os pensamentos dele lá, que as outras memórias dele, vão passando pra ela, quando ela tá tentando tirar ele, e trazer de volta pra terra, tem uns diálogos dele lá, que finalmente encontrou ela, e tal, não queria se separar dela, então, deixando bem claro ali, que ele se afeiçoou, muito a ela. Então, ela, basicamente, diz que ama ele, na verdade, no começo do filme, ela já dá uma baita de macorada, lá pra ele, e tal, fica, no caso, neurótica até com ele, pô, que homem bonitão, e tal, então, pra ela, meio que foi paixão, primeira vista, ele não, ele foi interagindo com ela, e foi gostando dela, só que, como a gente fica, no ponto de vista da Suzumi, o tempo inteiro, ela é a heroína principal, do filme, no caso, nos outros filmes, o personagem principal, por exemplo, em Weather Review, era masculino, o personagem principal, em Your Name, era bem dividido, mas era mais masculino também, aqui não, aqui é a garota, realmente, o personagem principal, o outro aparece, o tempo inteiro, praticamente, mas, no caso, a metade do filme pra frente, é, basicamente, a Suzumi, só, querendo, tentar conseguir ele de volta, enquanto, nos outros, vocês lembram, é o contrário, por exemplo, em Weather Review, tá, o personagem principal, lá, tentando trazer a garota, de volta, então, as dinâmicas, mudaram um pouco, nesse sentido, mas, o filme deixa bem claro, que um ama o outro, lá, e, nesse quesito, Makoto Shin Kaia, aprontou de novo, com a gente, né, porque, eles saem lá, você tá, se casem logo, e aí, corta, aí, eu fiquei meio, vai terminar assim? Então, um pouquinho mais de coisas, e tal, às vezes, com imagens estágicas, e tal, mas, vai seguindo, e mostrando, um pouco mais, como continuou, as coisas se fecharam, no caso, alguns elementos, aí, da história, inclusive, tem a despedida deles, aí, volta pra eles, no caso, com a musiquinha por trás, a música, de encerramento, ficou ótima, dá aquele, up, a mais, no finalzinho, e, bom, eles se separam, aí, ela quer falar alguma coisa, pra ele, obviamente, declarar algo parecido, mas, aí, ele fala pra ela, que vai voltar, pra vê-la de novo, e, aí, eles se separam, mas, quantos, adora isso, adora separar, pra depois juntar, mas, o ponto, é que, depois, no finalzinho do filme, aí, ela tá, numa cena muito parecida, com a do início do filme, andando de bicicleta, e, aí, ela vê ele, de novo, voltando lá, pra cidade dela, então, eles se encontraram de novo, enfim, então, ele voltou lá, pra ver ela, e tudo mais, lá, ele tá apaixonado por ela, apaixonado por ele, então, você teoreza, que os dois vão ficar juntos, né, mas, é aqui, Makoto Shinkai, pelo amor de Deus, fecha um casal direito, então, ele faz a gente, chipar pra caramba, e tal, lá, se tosse pra caramba, pelos dois, ele deixa indicado, que os dois vão ficar juntos, fez isso em Your Name, fez isso em Weather Review, fez isso agora nesse, no caso, em Weather Review, a indicação, um pouco mais longe, até, que esses dois, e, aí, sempre fecha, com o casal se reencontrando, e acaba o filme, então, pelo amor de Deus, direito, bota uns beijinhos, tudo bem que esse aqui, não teve tanto foco em, romance e tal, mas, o ponto é que, eu to, desesperado por um filme dele, que ele faça um final, mais completinho, ele não botou, aquela figurinha no final, e tal, pra dar, indicação do que estava acontecendo, com alguns personagens depois, então, bota os dois, aí, no caso de mãos dadas, já, morando juntos, dá um indicativo, aí, que ficaram juntos, pelo menos, pô, ah, mas não, imagina aí, então, a gente imagina, que os dois ficaram juntos, mas, só quem tem certeza, é o Makoto Shinkai, inclusive, falando de romance, esse visual aí, que eles soltaram, me trollou pra caramba, porque isso aí, me levou a crer, que teria um final, mega fechado, esse filme, com a filha até dos dois, eu achei que a garota, a garotinha aí, desse visual, era a filha deles, mas não, na verdade, aí, era só a heroína principal, mais nova, então, fui totalmente enganado, aí, por esse visual, pensei que era um spoiler, mas não era, necessariamente isso, e bom, uma outra coisa, que eu quero destacar, esse final aí, a reviravolta dele, é muito legal, porque aquela cena, que a gente viu no começo, da garota, no caso, aparentemente, vendo a mãe dela, não era a mãe dela, na verdade, era ela mesma, então, é aquele negócio, da viagem no tempo, por causa do paradoxo, porque, pra aquilo acontecer, pra ela receber a cadeira, no caso, o eu do futuro dela, que deu a cadeira pra ela, que ela tem no passado, e aí, essa cadeira, que ela vai manter com ela, ela vai dar, depois, pro eu dela do passado, então, é um ciclo que tem que se completar, então, é o famoso paradoxo aí, mas, ficou bem legal, o twist lá, é ótimo no final, e a cena é linda, no caso, os dois, no caso, parando na minhoca, e tal lá, é bem legal a cena, e tal, bem feito pra caramba, ela tentando libertar ele também, é bem emocionante, mas, a cena mais chamativa, pra mim, foi com certeza, ela se encontrando com ela mesma, na infância, porque ali, aparentemente, o tempo e espaço, ficam bagunçados ali, então, ela, por exemplo, no futuro, tá se encontrando com ela, no passado, que entrou na mesma porta, no caso, então, bem interessante, esse elemento que ele fez ali, e o começo do filme, tá se ligando ao final, na verdade, porque ela tinha, essas lembranças aí, mas, não tava tudo claro, na mente dela, então, quando ela vai olhando lá, pega até o livro, pra olhar os negócios, e aí, vai voltando tudo, então, toda essa parte dos mistérios, e as reviravoltas, eu achei muito legal, na verdade, a coisa que eu mais gostei, nesse filme, foi isso, em termos de plot twists, e esse aí, eu acho que foi o mais legal, do Makoto Shinkai, por causa desse filme aí, esse negócio do tempo, que ele fez, do paradoxo, ficou muito bacana, tudo bem que a gente já viu vários filmes, e tal, não é uma novidade, necessariamente, mas ele nunca tinha usado isso, em um filme dele, e eu achei que ficou muito legal, quando acontece lá, e a cena é muito bonita, a garota chorando, desesperada pela mãe, e tal, e ela dizendo que vai ficar tudo bem, e tudo mais, porque, ela já tem tudo o que precisa, porque é o fechamento do desenvolvimento dela, ela vê o eu dela do passado, e consolar ele, e notar que, ela não precisa de mais nada, ela já tem tudo, então, todo esse fechamento pra ela, no caso, das feridas, quanto ao passado, a perda da mãe, ficou muito bonito, é o melhor momento do filme, mais bonito também, no caso, é tudo lindo ali, a fotografia ficou linda pra caramba, tem outros momentos do filme legais, e tal, nisso, mas nada se comparou ao final, em termos de, no caso, você ficar deslumbrado, com a parte visual, animação também linda pra caramba, mega fluida, então, tudo nesse final aí, é lindo, emocionante pra caramba, olha muito, muito legal, é o meu momento favorito, do filme, se eu fosse pegar um, inclusive, se você pensar, sobre esse final aí, você vai notar, que o começo do filme, quando solta, chama a atenção dela, e ela pensa, nossa, que bonito e tal, cara, mas não era só isso, chamou a atenção dela, porque na infância, quando ela era mais nova, nessa parte aí, ela viu ele, não viu, em detalhes e tal, ele não foi falar com ela, mas ela teve aquele vislumbre lá, de que, nossa, eu acho que eu já vi alguém parecido, com esse cara, então, era por isso, então, tudo isso se liga aí, no final, bem legal, e bom, gente, é isso, comentei o que vocês acharam desse filme, e qual foi a cena, que mais se chamou a atenção, foi essa também, caso que eu comentei aqui, ou não, foi outra coisa, comentem aí, isso, gente, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal, quem puder, vire membro, e eu vejo vocês, no próximo vídeo, vídeo,